Melhor de Caguara tá aqui Melhor de Caguara tá aqui Pra todos os culturistas Daí voas como eu Melhor de Caguara Você é o melhor de Caguara Melhor de Caguara Mas por que? Onde é que foi feita esta imensão? Tu vens aqui na rádio E dizes que És um melhor De Caguara Sim, pra ué Olha o cangrima tá crescendo em ti Tô faltando a supo fundir Ontem fora não se iludir Já mandei vou matar de novo porque o melhor de Caguara tá aqui Melhor de Caguara tá aqui Melhor de Caguara tá aqui Já mandei vou matar de novo porque o melhor de Caguara tá aqui Melhor de Caguara tá aqui Melhor de Caguara tá aqui Já mandei vou matar de novo Aham! Chegou melhor de Caguara Dois da cima angola mataram os fracos Não tenho papa na limpa, não sou cristão Só bora mudando Quando o assunto é matar ou mato Não tenho pena pergunta Bruno Sou mais fodido que Sabib E eu tenho meme pra lá por dentro Querem me levar em que colo? Também meu comando que colo Diferente desse puto dos camuxala que vivem desse mentir Pra construir carreira sempre na pendura Nunca aprenda a conduzir Nem sente pra fazer Puxo na cabeça Coroa nem pra ti Plecabene se das bem Não mistura futuro com a putaria Isso não faz nada bem Se tornais da vergonha do município E da tua família também Toma like com esse pimpão Tu sabe ler e não escrever Quer ser presidente E é como então Lamento chefe ladagão Não soube aproveitar a fama Agora tá cair de atenção Volume 4 ninguém ouve nada Daça deixa de cantar tropa Volta mora só atira pão Tu vai ouvir polícia eu lamento Mas o que eu vou dizer é certo Os complicados podem cantar Já nunca vão ter sucesso no mercado Prefeito do futuro Da barra pra cima Amor de music Mata Seu blogger de sempre DJ Chico Vejo que eu só Olha o cangrima da classe mentir Tô fartando a se confundir Você embora não se iludir Chama de vou matar de novo Porque o melhor deca4 daqui Melhor deca4 daqui Melhor deca4 daqui Chama de vou matar de novo Porque o melhor deca4 daqui Melhor deca4 daqui Melhor deca4 daqui Chama de vou matar de novo Nem todo trono é familiar, João Loureço e Zé Eduardo Então eu como prefeito, aceito nele como um novo estado Rapa não tem que cantar bem, mas só pensa com a barriga E depois curta os deputados, se besta é gostoso e discípulo Pai profeta, pa singh, toloba, capa, dois se bem no gueto Artistas atrapalhados, malumuriados, jovens sem quadro Melhor nem cacoco tá aqui, de boca cheia, tolho é charregado Deixa o cair prenda, cascau e catamora, esses são peixe miúdo Memo de chota casado com o elenco da paz, solta se forçar Nenê velha, descanse em paz, pela tua honra Já nenhum elenco de Viana vai bater mais Gustavão ouviu kombuti, já pisaram tela, perderam gás Nunca mais ouvi nenhum bang da barba riche, já tamo ali demais A quem se aparece por causa da empresa, não do trabalho que faz Se não existisse Bicuduro, que seria do Gumastow? Tentou-se que os trilhos do pai, só ele a nenhum sítio chegou Prata maldita, onde estás? Com a Mikuimi, onde estás? Vocês entregaram demais, só que se esqueceram algo Nem tudo é pelo Kuduru, prefeito do Kuduru Mas o bonito cheira a chocolate, pi 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 Chama-te e vou matar de novo, porque o melhor de Kakuaku tá aqui Melhor de Kakuaku tá aqui, melhor de Kakuaku tá aqui Chama-te e vou matar de novo, porque o melhor de Kakuaku tá aqui Melhor de Kakuaku tá aqui, melhor de Kakuaku tá aqui Chama-te e vou matar de novo Quando eu abro a boca, vosso dever é abrir a puta do seu ouvido Muitos quando cantam comigo são ouvidos, quando não são bochecha Dizem que canalha é fudido, imaginem eu que lhe escrevo Mete um mecânico, a enxapenou de carro com boca Raça doido, não moro em tropa Chegou na minha zona, lhe obriguei a rebocar uma casa de chapa É que a cocô nem pra brincar, dentro é só a que gosta de chapa Toma like com esse batalhão Na batalha em vez de estarem armados, tão embora todos com pão A de que lá é como então, esse só mesmo guerreiro ou só um boneco da estimação Projeto, cheque, mate, só caiu pro curtir de efeito de fx A composição que te leva a falência, tipo do Mauro Spine Dá uma ida, tua ida foi de festa e passa grismine Só de raiz, minha conta é como, não tá esqueçada de tentar Pode é só gato, pode é doua, você não anda a se escutar Tudo que fazes nem bom, tipo a jarda que das usar Toma like com a Pitbull, toma like com a Panamera Pensei que saíram de Andorra pra Portugal pra fazer show Afinal fora fazer fã Que brincadeira Mamãe amigas 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 Mamãe amigas